Oi pessoal, eu sou o Gibson da família Maria Clara JP e hoje nós estamos exatamente nesse momento preparando nossas malas para a nossa viagem de férias que vai acontecer daqui a 8 horas. 8 horas já? Já passou por 2 horas? É, 8 horas. Carol tá preparando a mala aqui, ó. E aí, Carol, como é que tá a preparação das malas? Então, o desafio é o maior número possível de roupa com o menor número de malas. Porque a gente vai ficar 30 dias viajando e pulando para vários hotéis. Serão muitos check-ins, check-out. Então, quanto mais mala, mais difícil vai ser. Essa aqui é a minha mala do João Pedro. Ó, aqui tá a minha do João Pedro. Tem a roupa ali que eu vou usar para ir amanhã. Tem os biscoitinhos, né, que eu comprei. Então, nós morávamos no Brasil, vocês sabem, nós fomos aqui nos Estados Unidos. Então, a Carol fez o favor de ir no mercado brasileiro, comprar todo descontativo de biscoito brasileiro aqui nos Estados Unidos, para a gente levar para um outro país que a gente vai e que vocês vão saber durante a viagem. Então, acompanha o vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like e bora lá. Então, gente, acabamos de finalizar a arrumação das malas. Na verdade, a gente tá até atrasado. Estamos 25 minutos atrasado. O pessoal já tá esperando a gente para levar a gente embora. Conseguimos colocar tudo em 3 malas grandes, né, amor? Carol, Mirce e João Pedro. Ainda dizem que mulher gasta mais roupa que homem. Não, não é bem verdade, João Pedro. Ainda tem 10 quilos sobrando ali para a gente botar coisa para trazer de viagem. Vambora, crianças. Bora, Maria. Bora, João. Então, acompanhe nossa viagem até chegar ao destino. Uma dica para onde a gente está indo viajar é que é um dos países mais antigos do mundo e foi o berço da civilização ocidental. Outra dica é que ele tem aquelas casinhas de brancas e um mar azulzinho. E aí, já sabe para a gente esperar onde a gente está indo? Bom, acabamos de chegar no aeroporto. Chegamos dentro do horário. Mas ainda bem, porque eu sou bem estressado com o negócio de tempo. E agora é procurar o guichê da companhia aérea que a gente vai entregar as malas e seguir para o embarque. Enquanto isso... ... foi... Ixi, isso aprendeu. P okay, foi a perna, não sabia o que comprar. Comprei uma cadeira pra Olivia se cantar. A Olivia se cantou, a cadeira se relaxou. O coitado da Olívia foi parar no hospital, hospital que possui. Quando eu era criança, eu brincava muito dessa brincadeira de palma, mas eu não lembro a letra, nem a Maria, né? Então poste aqui nos comentários se você conhece a letra dessa brincadeira de palma. Gente, eu não lembro. Do Popeye. Eu não lembro. Estamos aqui agora sentados no chão mesmo, porque o aeroporto tá bem cheio. E já aconteceu a primeira coisa chata da viagem. Eu deixei a minha bolsa cair e nela estava a câmera e quebrou... Quebrou a lente. Quebrou o filtro. O filtro de proteção da lente. E aconteceu também de... O João Pedro tava levando os cremes que ele passa por causa de tratamento de pele, né? Espinha. Adolescente tem muito isso. E ele não sabia que não podia colocar dentro da mochila normal e apreender os cremes dele. Estamos aqui na difícil missão de fazer o embarque no voo. Tá bem cheio, tá? E ainda continua sendo obrigatório usar máscara. Eu morro de medo de andar de avião. Então comenta aqui embaixo se vocês também tem medo, gente. Eu fico muito agoniada. Bom dia, família. Acabamos de fazer o desembarque na Alemanha. Aqui são oito e meia da manhã. Em Orlando são duas e meia da manhã e no Brasil três e meia da manhã. Nove longas horas de voo. E vamos agora pegar outro voo. Então bora lá. Mais tarde. Agora a gente tá aqui aguardando as bagagens. A primeira coisa que eu fiz foi ali na casa de câmbio trocar e pegar uns euros. Pra gente poder pelo menos se precaver aqui, né? Porque ficar sem dinheiro. Comprar por... trocar por presente. Obrigada, hein? Deixei cinquenta com a Maria Clara também em caso de emergência. E o JP falou cinquenta, querida? Ih, cinquenta euros. Isso é pra você guardar pra emergência. Aconteceu alguma coisa e precisar. Não é pra comprar o primeiro teres que você vê na loja. Agora a gente vai fazer os procedimentos aqui de chegada, pegar a mala, fazer imigração e ir pro hotel. E descansar, porque eu estou muito, muito, muito cansado. É isso aí. Acompanha os próximos papos. E assim que a gente desembarcou do aeroporto, a gente pegou uma filinha bem grande do táxi. Então, pessoal, se vocês ainda não sacaram pra onde é nossa viagem, chegamos em Atenas. Uhuuuu! Uhuuuh! Êêêêêê! Gente, a gente está hospedado na região de Placa, que é o centrinho aqui de Atenas. É perto de tudo, tem comércio aqui embaixo O hotel é um hotel modesto, né? Não é um hotel, é como se fosse apartamento Tem cozinha, tem tudo, é um apartamento de um quarto É pertinho, tudo aqui fica no máximo a 20 minutos caminhando Então a gente não precisou alugar carro Não precisamos pegar nenhum transporte para poder passear por aqui E gente, se vocês estiverem pensando em vir para a Grécia Eu aconselho muito vocês se hospedarem na região de Placa Que foi o hotel que a gente escolheu, né? Bem pertinho de tudo Desceu a escada, já está passeando E olha Acrópole de Atenas Gente, estava tão calor quando a gente estava subindo que eu quase embarguei Vocês vão conhecer tudo isso com a gente Três horas depois Bom, gente, depois de descansar pelo menos umas três horas Estamos aqui no centrinho da região onde a gente está em Atenas Que é a região de Placa Não é isso, Carol? Não é isso, Carol? Não é isso, Carol? Não é isso, Carol? Cara, a Carol passou de uma loja e agarraram ela na loja Gente, a Grécia é o paraíso, eu amei Sério? Acabei de descer do hotel e já estou amando É tudo muito lindo Eu vou ter que comprar uma mala extra, gente Porque eu gostei muito das coisas aqui Gente, a Maria Clara também gostou dessas sainhas Dessa branquinha, né? Oh, é tão linda, né, filha? Olha esse arquinho, filha, para você Ai, gente, que lindo Olha Minha grega Olha que lindo, gente Olha que lindo, a Maria Adorei De verdade Eu não sei se vocês são assim Mas eu não gosto de comprar roupa Bom, se deixar com ela, já era Gente, só para atualizar vocês Agora são sete e meia da noite O clima está assim, ó Parece umas quatro horas da aspira do Brasil Bom, Carol cismou que é uma deusa grega E está experimentando aqui uns vestidos Aqui, gente Faltou só a sandália grega Não, mas eu vou comprar, ó Ganhei de presente Uma coroa Bom, já está com o look para o Halloween, né? Já está dando um spoiler aí do Halloween Da gente, como é que vai ser em outubro Carol de deusa grega O que você acha de comprar uma roupa de gladiador? Pasta Uou, gostei, hein? Carol realmente comprou o vestido de deusa grega Está desfilando aqui agora por Atenas Deus Atenas Só falta o chinelo, gente A sandália não deu em mim Eu estou à busca da sandália agora Para ficar com o look completo É, a sandália é o meu chinelinho básico de bateria Coroa, vestido com símbolo dos anciãos de gregos Acho que é isso, né? Bom, como todo lugar, né? A cidade aqui é refleta de lojinhas com símbolos da região Roupa da região Quer dizer, coisa que só dá para usar aqui, né? Eu queria o vestidinho que a Carol comprou Ui, eu vou parar Disney com esse vestido Mas ela é criança Disney Eu vou virar a princesa da Disney Tem lá no... acho que no Epcot tem um brinquedo Acho que tem um brinquedo lá Tem algum parque da gente que eu não lembro Que é um brinquedo com a temática grega Eu esqueci Se você souber, bota aqui nos comentários Pessoal, agora a gente está entrando numa loja aqui de lembrancinhas Ai, gente, é cada coisa tão linda Eu quero comprar tudo Essas casinhas que tem no topo do morro, né? Olha, gente, é a acrópole, que bonita Gente, é tão pequenininho, olha só Gente, isso aqui é a lembrancinha perfeita aqui Olha, olha o estádio Olha, olha só na Grécia 24 euros tá mais barato lá é 35 dólares depende do modelo também né e é uma espada de um guerreiro de verdade isso aqui é o capacete também conhecido como elmo dos soldados gregos mas eu falo grego mas pelos filmes que eu vi é grego é romano todo mundo usava uma roupa parecida né então se eu falar grega e romano tá tudo certo gente eu tô na Grécia mas se eu falar romano tá certo mesmo gente lá em cima do morro temos o parternão a nossa visita de amanhã e aqui do lado nós temos a biblioteca de Adriano gente andamos 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 e caímos aqui numa praça e ali temos o mercado de Fugas aqui de Atenas mercado de Fugas é assim que se chama Fugas mercado de Fugas vamos andar vamos andar vamos andar uma feirinha que vende futas na hora e aqui outra bonita bonito isso aqui na verdade todas as lojinhas a mesma coisa vende os brindezinhos né daqui da cultura grega imagens dos deuses polarzinho como todo lugar que você vai passear tem são 9 horas da noite e aí tá claro Será que aqui tem horário de verão? Não, né? Acho que não deve mudar muito, não. Estamos no verão, né? Gente, acabamos de parar aqui no restaurante grego. A gente só parou por uma influência do TripAdvisor aqui, ó. Bom, nós vamos decidir o que vamos comer e vamos prestar pra você que cada um escolheu, tá? Então, tá voltando. Acabou de chegar o jantar. Gente, olha que a coisa bonito. Arroz com salsinha. Pelo menos é arroz branco, né? Peitinho de frango com recheio de queijo. É igual do João Pedro. Gente, eu pedi aqui o macarrão poloniza e tá muito bom. Tá bonito, hein, filho? Pediu carbonara. Delícia. E o João Pedro pediu a mesma coisa que eu. Você gostou, filho? Tá gostoso. Só que vem pouquinho. Foi muito fino, muito pouquinho. É, eu achei que veio pouco molho. Pouco molhinho branco, né? Mas eu achei uma delícia. A primeira impressão é a que fica. Então, comida grega aprovada. Bom, nem toda comida que vende na Grécia é grega, né, Carol? Isso aqui eu acho que é uma comida italiana. Bom, gente, chegou a conta e eu vou confessar a vocês. Não é dolorosa, tá? A comida tava gostosa. Não é a melhor comida do mundo. Tá? E a conta chegou aqui, ó. 58 euros. Só se tem uma comparação. Mesmo a comida dessa igual, essa que a gente comeu aqui, em Orlando, seria pelo menos 140 dólares. Aqui a gente tá pagando 58 euros, que na verdade é uns 65 dólares, mais ou menos. Que o euro vale mais do que o... Ou seja, a comida aqui é bem mais barata. Bem mais barata. Eu acho a comida aí em Orlando caríssima. Agora eu vou pagar ainda mais um rolé que a gente vai dar uns comprinhos. Vê se pegou uma loja aberta aí dentro. Já são quase 10 horas da noite. Quer dizer, já são 10 horas da noite. Paramos rapidinho pra comer um sorvete aqui numa sorveteria aqui na Grécia. Vários sabores. A Maratala pegou um de quê, filha? Mangã. Eu vou experimentar sorvete de banana, que eu adoro sorvete de banana. Bom, como eu falei, eu escolhi o sorvete de banana. Eu não sei se é a melhor qualidade de sorvete que tem aqui, mas esse aqui tá muito gostoso. Só se dá. E a Maratala gostou muito também agora. Bom, pessoal, não resisti e já pedi o meu presente de aniversário. No próximo vídeo vocês vão me ver usando. Mas aquilo foi só meu presente de aniversário, tá, Gui? Amanhã tem mais. Muito bem. Gente, esse foi um pedacinho do nosso passeio aqui na Grécia. A gente chegou aqui com 3 horas de viagem de avião. Deu uma olhada no comércio, perto do hotel onde a gente tá. Foi bem conduzido. Mas valeu a pena a gente conhecer já um pedaço da Grécia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho